Ah, ok. É, a gente pula pra... Ai, eu fiz merda! Nossa! Nossa, o meu pé quebrou! Esse jogo aqui teve um dos lançamentos mais tenebrosos da história dos videogames. Foi muito feio. A imagem da Ubisoft já tava no chão. Eles tinham lançado um trailer um tanto quanto enganoso. E um jogo chamado Watch Dogs. E quando esse jogo foi lançado, todo mundo ficou muito chateado com a Ubisoft. Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente sobre Watch Dogs, se você quiser assistir. Em seguida veio Assassin's Creed Unity. E minha nossa senhora, que jogo bugado. Que jogo com imagens assustadoramente terríveis, sério. Aquelas caras, velho. Meu Deus do céu. Mas apesar de tudo, eu sinto que esse jogo aqui, ele era uma experiência sólida, assim. Ele não era ruim, sabe? Mas, infelizmente, ele foi completamente atrapalhado. Um lançamento desastrado. Então, hoje, a gente vai conferir se Assassin's Creed Unity é tão ruim quanto a gente lembra. E se ainda tá bugado também. A gente vai ver isso também, né? Claro. O passado não está perdido. Ele vive dentro de nós. É, Ubisoft, eu sei que vocês gostariam de esquecer o passado. Paris, 13 de outubro de 1307. Caramba, os caras vão pegar ele de porrada. Nossa, velho, coitado. O cara só tava fazendo o trabalho dele, tá ligado? Irmão, a voz dele não combina com ele, cara. Ele é um homem calvo, né? Quase 40 anos, ele tem a voz do Homem-Aranha, tá ligado? Vou passar, vou passar. Não quero brigar com ninguém, gente. Só quero correr. Protegei a ponte. Todo mundo tem que conjugar as palavras desse jeito. Que agonia. Estarei a subir as escadas. Entrarei a janela. Pô, que saudade de jogar um Assassin's Creed. Eu vou falar, viu? Eu não joguei muito os Assassin's Creed RPG que lançaram recentemente. Eu gosto muito dos antigos, né? Principalmente o 2 e... Todo o Ezio, mano. Uh. Pera, isso era um assassino, hein? A gente tá sendo atacado por assassinos e eu sou um templário aqui. Eu tô do outro lado. Não deixeis passar. Não deixeis passar. É por isso que os assassinos matam todos vocês, cara. Porque até vocês terminaram de falar a frase... Eles entraram na torre. Eles pegam. Ele pegou? Ele pegou? Vem. Ô, louco. O cara é um assassino... Tem vocação, hein? Eu tenho que matar um assassino? Que é muito doido. Eu não lembro de nada desse começo aqui. Volta aqui! Volta aqui! Parais em nome da leis! Aí ferrou. Aí eu vou morrer. Nossa, ele me pegou. Sabia. Caramba! Toma! Você é um assassino terrível. Vem, vem, vem. Assassinais ou assassinos! Calma aí, apertei o botão errado. Não! Desgraçado. Eu tava quase matando ele. Corre, filho! Vem aqui! Que espada pica... Mano, tem LED. Que isso, cara? Mas que porra foi essa? Eu não lembrava que tinha magia no Assassin's Creed, velho. Nessa época, eu já tinha magia no Assassin's Creed, mano. Que que foi isso? É, tem a maçã lá do Éden, né? É verdade. Codex Pater Intellectus. Guardareis o livro. Embaieis minhas espadas. Pô, essa espada é muito pica, tá? Ih! Levaste. Morreste. Entraste! Roubaste? Espadas? Por que eu tô falando assim, velho? Eu tenho que parar com isso. Sete anos depois. Pegaram. Pegaram o cara. Ah, tô matando. Sete... Levaram sete anos ainda. Eu os amaldiçou. Maldito seja o teu sangue até a décima terceira geração. Específico. Caboço Templário. Pô, mas ele foi muito específico com a geração de maldição da família. Ok. Tenho contato visual. Diácono... O que que foi isso? Diácono... O que foi isso, cara? Podes decidir o que vem a seguir. Ah, não. Você também fala desse jeito. Não é possível. Não começa a falar podes e... Não. Que isso, cara. O Versalhes. O Palácio e o Versalhes, ó. 27 de dezembro de 1776. Ah, agora eu lembro. Eu não lembrava daquela sequência do... Que peruzão. Era um porco. Deixa eu quieto. Espere aqui. Eu vou voltar... Quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. Arnaud, nada de explorar, certo? Bom, agora você deu uma ideia pra ele. Eu já fui no Palácio Versalhes no YouTube e é muito igualzinho, cara. Hoje em dia, nossas construções são tudo sem graça. É tudo reto e sem personalidade. Olha esses arcos, esses negócinhos. Arnaud. Vai aprontar. Bom, a cara dele tá inteira, então já é um bom sinal. Você prefere ficar com aquele... Que isso? Tá bom. Muito bonito. Caraca, velho. Opa. Merci beaucoup. Oui, oui. Je ne parlez français. Meu leitãozinho. Meu leitãozinho. Ah, não. Desculpa. Guardas, detenham-nos. Que isso? Somos crianças. Cara, essas árvores parecem coxinhas. Eu tô com fome. Não consegues roubar um. Por que todo mundo fala assim? Roubar o quê? Eu tenho que roubar uma maçã? Ela tá me entisicando, velho. Ladrão, põe de volta. Oxe, você toma maçã, velho. Fica calmo, mano. Eu vou me esconder numa coxinha. Ah, droga. Já? O que houve? Uma criança foge tão fácil desse cara, velho. Bela guarda, viu? Nossa, que difícil. Cadê a menina? Tá lá do outro lado. Ela também dificultou a minha vida, né? Tá, vou lá. Calma. Ai. Pera, esse aqui não é guarda, né? Opa. Vamos. Isso é esquisito, cara. Malucos esquisitos. Se guarda aqui, ele não vai... Parado aí, desgraçado. Desgraçado. Eu sou só uma criança. Eu sou um dos convidados aqui. Faleu, falou, otário. Trouxa. Você foi enganado para um moleque de oito anos que joga Fortnite. Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Eu roubei no caso, né? Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Olha isso. Escute. Calma. Eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Foi eu que peguei a maçã. Ah, fofinho. Vamos ver aonde eles vão. Virei. Mataram o meu pai, né? Óbvio, né? Papai. Ih, é o papai. Ah, mano. Treze anos depois. Não consegue ganhar nas cartas. Então começa a roubar, maldito. Ih? Calma, Victor. Eu só vim buscar o meu relógio. É meu relógio. Eu ganhei. É, no mundo justo eu concordaria contigo, mas... Esse não é o mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto. Cuidado onde pisa. Tu vai se machucar. Putz. Hugo, chame a polícia. Espera um minuto. Diabo. Nossa, olha tanto de NPC na rua, mano. Tô com saudade de um Assassin's Creed assim, viu? Mais fechado. Sem levar 80 mil horas pra zerar, né? Seria bom, né? Uau. Eu vou passar por aqui. Peraí, eu perguntei pra ter errado. Droga, agora ele tá muito longe. Tô de cortar caminho. É... Peguei. Era tudo parte do meu plano. Eu fiquei preso naquela parede invisível de propósito. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Valder! Um ferreiro cabeça oca que nem você não deve nem conseguir ver o relógio. Vem até aqui, dizelizio. Cara, ele passou por dentro do cara, velho. O exterminador do futuro. Agora eu que tô fugindo. Foge! Gente, eu peguei o meu próprio relógio. O relógio é meu. Meu relógio. Caraca, eles estão dando tiro nas pessoas! Eles estão atirando nas pessoas pra me pegar, mano. Escala! Escala! Opa, senhor. Tudo bem? Eu queria aqui conversar com você sobre política internacional. O que vocês acham da presença dos... Tá lá me procurando, ó. Ele tá lá me procurando. Aí, parou de procurar. Tranquilo. Tamo junto, viu? Um abraço. Pô, eu tô curtindo demais, velho. Não teve assim... É, atirando o cara passando por dentro do outro e daí, né? Enfim. Os interiores são muito bonitos, cara. São muito bem feitos e detalhados, velho. Tô de cara com isso. A iluminação também. Olha isso. É tudo muito bonito, cara. Opa! Vou jogar. Eu espero que esse próximo Assassin's Creed Mirage seja mais... Mais cinematográfico e tal. Sem essas pausas de gameplay de, tipo, iniciar sequência de missão. Loading, loading. Agora a gente não precisa mais de loading também, né? Tem que alcançar a carroça agora, mano? Ah, é fácil, porque ela parou. Deixa quieto. Aqui, aqui, aqui. Oh! Nice. Tinha esquecido disso. Vamos cortar caminho por aqui. Oi, tá muito longe. Aqui, aqui. Oh! Oi! Ai, cheguei! Me quebrei inteiro, velho. Me desculpa. Carboagem errada. Pera, como assim? Ah, não. Ele vai fazer aquilo. Só esquecer de carregar a igreja lá, né? A textura. Que linda. Ah, mano, a arquitetura é muito bonita, velho. Tá meio esquisito a textura dos negócios, mas... Aí a gente escala por aqui. Eu lembro dessa escalada. Chegamos! Nossa, velho. Isso é muito icônico, né, velho? Isso é uma parada muito Assassin's Creed. A Ubisoft faz coisas questionáveis? Faz. Mas ela, pô, fez coisas bastante icônicas também. Não tem como negar, mano. Olha lá a carruagem. Tá no Palácio de Versalhes? Ah, não. Mais uma figura paterna vai morrer. Nice. Ah, por que é tão divertido fazer isso? Tem, tipo, uns 3 metros de altura. Mas beleza, o joelho dele aguenta, né? Ele é jovem. Ah, então a gente pode tentar passar por essa galera aqui, né? Eu não consigo passar nesse espacinho. Obrigado, gente. Peço por esse pilar, esse pilar. A gente já entrosa aqui. Opa, e o jogo do Flamengo? Com licença, com licença. Vim turmar com essa galera. E aí, gente? Tudo bom? Caramba, essa cartinha de Yu-Gi-Oh! Aí. Essa é rara, hein? Essa é rara, é verdade. O que eles estão fazendo, mano? Eles estão aqui, tipo... Nossa, é. Os meus dedos, eles incham pela manhã. Eu acho que eles pegaram a animação do Watch Dogs, tá ligado? O pessoal mexendo no celular. E daí eles tiraram o celular e... Ah, tá pronto. É isso aí. E eu tô pronto também pra vazar por aqui, ó. E passar pela porta de entrada que não tem ninguém de guarda. Opa, eu totalmente pertenço a esse lugar. Mesinha de sinuca profissional, tá? Baianinho de Mauá ali, ele abala. Ah, que é encontre de la serra. Ah, que rolê esse, mano? Tem uns comensal da morte ali, velho. Com licença, com licença. Com licença, opa. Com licença, opa. Com licença, opa. Gente, com licença, opa. Com licença, opa. Obrigado. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Opa, com licença, gente. Desculpa, opa. Desculpa. Com licença, desculpa. Esses dois de novo. Que se tornaram ainda menos tolerados. Como que eles entraram, velho? A roupa deles ainda é mais chamativa. O cara com roupa de borracheiro, velho. Entra no rolê. Sai. Com licença. Com licença. Com licença. Gente, vocês me deixaram preso. Vou empurrar, eu vou empurrar. Rolou alguma coisa. Ih, olha lá. Revolução ele tá planejando? Caramba, é tanta sacanagem. Que é aqui dentro, velho. Esse armário deve ser muito caro. Nós podemos resolver tudo sem violência. Não podemos? Pegue ele, Hugo. Eu acho que não. Gente, eu tenho uma espada. Gente, vocês querem derramar sangue no rolê? Nossa. Caraca, só isso vai queirar o cara mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Eu achei que era só um menino travesso, não um assassino. Uma beleza, né? Só matar o cara mesmo. E aí? Ventilzão. Ventilzão. Vem, grandão. Vem, grandão. Você vai acertar seu irmão? Caramba, você claramente acertou seu irmão. Agora é com dois? Vocês são os irmãos Bostola, velho. Os irmãos Bostola. Eu fiz exatamente isso. Correndo. Mais uma vez correndo. Adoro correr. Guardas em azul são a polícia. Ah, bom. Se você atacar ou matar qualquer um no campo de visão deles, eles atacarão. Eu só tava correndo. Eu não ataquei nem matei ninguém no campo de visão deles. Eu só tava correndo, gente. Eu tava fazendo o meu cooper matinal pra ficar com o cooper feito. Com licença, com licença, com licença. Talvez subir num prédio seja uma boa ideia, não é verdade? Vou me esconder aqui. Ele estava aqui agora. Que diabos. Caramba, está chovendo, guardas. Ok, a gente sobe aqui. Ok. Aí a gente pula pra... Ai, eu fiz merda. Nossa. Nossa, o meu pé quebrou. Ah, mano. Ele não entendeu muito bem o que eu queria fazer, né? Isso é meio irritante, mas... Todas as pessoas acreditam nisso, né? Esse cara aqui... Ele tá apoiado numa pá invisível, né? Ele tá trabalhando muito, coitado. Ele tá exausto, velho. Na época não tínhamos direito trabalhista, né? Então ele tá apoiado na vassoura. Ah, ok. Beleza. Vassoura Wi-Fi, né? Invenção aí da época da Revolução Francesa, não é mesmo? Ela não tinha muito o que fazer em casa. Ela não tinha um Playstation. Não tava todo mundo na rua, né? Outro ali dormindo. O cara sentadinho aqui na cadeira. Pode ficar sentado, tiozão. Não precisa levantar não, viu? Eu tava mostrando aqui. Beleza, não? Posso tocar também, gente? É sério que eu consegui me disfarçar no meio de uma banda? Eles pararam. Foi mal, desculpa. Mas vocês nem precisam tocar mais música, gente. Olha lá. Estão tão bêbados que estão dançando sem música. Vamos pra casa, pô. Caramba, olha essa tecnologia aqui desse cesto de pães voador, velho. Esse negócio de entrar no bagulho e apertar A é muito videogames, né? Boa noite, Olivier. O senhor de la Serra já voltou? Lorde de la Serra só deve voltar mais tarde. Nesse caso, acho que vou passar o tempo com Elise. Não te animes muito ainda. A senhorita está em um baile privado. Em sua honra. No seu palácio. Uma festa? Não fui convidado. Nem os cavalos. Eles devem ter perdido o meu convite. Cavalo? Eu encontro uma entrada. Ele só vai entrar mesmo. Ah, ele esqueceu. Ele não entregou a carta importante. Vou esperar aqui, então. Não, e a carta importante. Eu tinha esquecido da carta importante já, velho. Ainda bem que as pessoas não deixam cartas importantes. Ele já perdeu a carta importante. Parece eu, velho. Pelo amor de Deus. O cara vai morrer, né? Porque a carta era importante. Ele vai deixar a carta super importante. Que era para entregar naquele momento. Que o cara estava morrendo para entregar. Eu não me esgueiraria por um esgoto nesses trapos. Imagina um baile. Por aqui, meu bom amigo. Deixe que eu cuido disso. Obrigado, meu jovem. O time. Caramba, mas o tiozão aí fez botox, hein? Olha lá. O rosto está esticadíssimo. Ele está ali quase morrendo. Não consegue nem andar mais. Bem que nessa época o pessoal vivia até os 40, né? Então faz sentido, afinal das contas. Olha que lindo, velho. As fitinhas voando, mano. Tem muita gente. É o baile da mina? Parofa da jiqueira da Revolução Francesa. Olha! Que lindo, gente. Feliz Ano Novo, viu? Nessa época, esse cara já enchi o saco com essas por... Vamos ficar um pouco só por educação. Ah, eu sempre faço isso. Essa mulher é muito eu, mano. Mano, eu posso... Na caruda mesmo ali, ó. Mano, eu vou escalar na caruda. Ó, 3, 2, 1, vou correr, vou escalar. Pronto. Passo. Fiquem olhando para lá os dois. Isso. Ótimos guardas, viu? Pera, uma mesa de sinuca sem os buracos. Que tipo de sinuca é essa que o pessoal joga aqui, mano? Eu não entendi. Qual que é a porta? Nem f... Nem f... Nem f... Nem f... Nem f... Melhor ficar de olho que você está indo. Cara, a vida é difícil. Descul... Fui preso. Caramba, velho. Foi instantâneo. Foi insta... Insta preso, mano. Tá, eu não sei por onde é que eu passo, velho. É pela jan... Pela... Pela... Que imbecilidade. Não, não. Sacanagem, cara. Sim, foi uma... Imbecilidade. Foi muita imbecilidade da minha parte. Ah, e lá vamos nós de novo, mano. Ah, já sei. Eu tenho que ir para cá. Aqui, ó. Ah, yes, man. Cadê... Mademoiselle? Oxe, do nada me puxou. Gostarias de dançar, bonitão? Não. Ah, não. Completamos o círculo, né? Começou com as ris... Agora estamos com as risadinhas de novo. Irmão, a última vez que você seguiu essa mina, seu pai morreu, tá ligado? Você tem certeza? Esse maluco nunca ouviu falar de trauma, né? Não existe. Ela sempre gostou de uma caçada. Que isso? O negócio está ficando quente aqui. Que isso, gente? Era namoro à distância. O cara não gostou do quadro ali, ó. O teu pai... Ih! Abre! Então, vá. Eu irei distraí-los. Quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Não dá para subir aqui porque os caras botaram esses negócios aqui antes subida, velho. Funcionou muito bem essas lanças aqui, viu? Ah, 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 ah. Consegui. Pronto. Estou de boa. Está tudo bem, senhor? Tomou muito champanhe do rei? Ih! Senhor? Olha lá, os dois. Olha lá, os dois. Senhor de la Serra! Olha os dois ali. Se tiver, afaste-se. Guardas! Socorro! Assassinado! Nossa, ainda meteu a bait do Among Us. Ele matou o Lorde de la Serra. Ah, gente, como assim ele matou, caramba? Cadê o devido processo legal aí? Vocês não aprenderam ainda juridiquês, não, cara? As leis, as normas. Né? Não é ninguém... É todo mundo inocente até que se prova o contrário. Em que parte disso eu viro um assassino? Onde estou? No inferno. Ah, sim. Você também perguntou. É uma pergunta muito besta, né? Colchão de ótima qualidade. É bom para a coluna, né? Para endireitar a coluna. Bom, pelo menos não me tiraram o relógio do meu pai. Sabia que ia pegar o relógio. Não estou com saco para isso. Me devolva. Ih! Vem então. Vem então. Que isso? Que isso? Já saiu muito sangue. Nossa! Toma! É, eu também sei fazer. Otário. Gostou de apanhar? Já desistiu? Muito bom, bingosso. Vamos ver se você também sabe sobre isso. Aqui, ó. Toma. 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 É, irmão. Tá em choque? Achoelhada na cara. Toma. Toma. Vem. Vai me beijar? Me beija então, pô. É muito fácil, cara. Devolva o que é meu. E pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui. Em toda parte. Parecem arranhões de galinha por toda a cela. Onde? Vem aqui, seu pinúcio. Chire suas mãos de mim. Olhe para a parede. O que está fazendo? Concentre-se. Concentre-se. Ih, eu consigo ver coisas que não era para eu... Ah! Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Ele é um assassino. Arnaud, Victor, Dorian. Dorian. É claro. Pierre Belek. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. Ele morreu em Versalhes. Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezembro, se não me engano. Sem testemunhas. Exatamente. Como você? O seu pai era um assassino, Arnaud. Óbvio. Ele deu a vida lutando pela liberdade da humanidade. Fique comigo e viverá o bastante para se juntar à irmandade. E honrar a sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui? Hum? Dois meses depois. Ah, achei que a gente ia ter que fugir. Ah, pera. É, ele não fugiu ainda. A gente está treinando. Gente, vocês não estão reparando que está acontecendo um monte de coisa. Eita. Revolta. Revolução. E aí, ó. É a hora. É hora de fugir. Eu estou contra a parede. Oi? É, só um minuto. A gente vai matar vocês. Aê. Oi. Espera, eu matei ele como se eu tivesse uma lâmina embaixo do meu... Ô, eu não matei ele então. Foi uma... Eu treinei dois meses pra isso. Agora eu posso pegar a arma dele? Certo. Vamos estar o fora desse lugar. Putz. Tem uma galera lá. Vamos, bora. Eu sou mais rápido que você, velho. Atranca. Proteja-me um pouco. Vem então. Vem então, tiozão. Vem então. Toma. Toma. Vem. Nossa. Bela finalização. Ai. 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 Ele me acertou. Eu tentei desviar da bala. Apertei o botão errado pra desviar. Nossa. Nice finalização. Muito bom. Calma aí. É a porta. É a porta. Vai demorar muito, não? Eu estou lutando contra três aqui. Nossa. Eu sou muito bom, cara. Nossa. Que finalização. Vem. Vem. Beleque. Ô, Beleque. Vai logo, mano. Uf. Nossa, cara. Ô, Beleque. Vai logo. Tem muito cara, irmão. Calma. Socorro, Beleque. Os caras vão tirar de mim. Beleque, onde é que eu vou? Fugimos, Beleque. Cara. Vamos, vamos, vamos. Tô louco. Vamos que vamos. Nossa. A gente entrou um no outro. Nós somos um só. Quer dizer, é na amizade, tá? Calma. Não querendo me pendurar na porta. Cara, nem me esperou, velho. Só foi. Não. É... Cuidado com os caras que têm arma, né? Ah, 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 ah. Errou, otário. Irmão, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Tem como você me ajudar aqui um pouquinho, talvez? Ou você vai só ficar olhando? O cara não me ajudou, velho. O cara ficou olhando, mano. O Pierre ficou olhando que nem um paspalho de uma filha. Pierre, pelo amor de Deus, Pierre. Não, de novo isso. De novo eu carrei nessa porcaria. Vai, Pierre. Dessa vez, me ajuda. Pierre, desvia. Te ajudei, Pierre. Viu como é que amigos fazem? Amigos de verdade. Vai, Pierre. Faz alguma coisa. Se mexe, cara. Acorda pra vida. É bom, eu não vou te matar, não. Tá tranquilo. É? É pular? Vou pular. Não existe nada impossível para os assassinos, rapaz. Se conseguir estirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar. Tu te encaixarias perfeitamente. No meu rabo? Eu não quero me encaixar no meu rabo. Você! Afaste da bancada! Bom, não tem muita alternativa, não é mesmo? Espero que ele já tenha saído do monte de feno. Senão vai ser uma encoxada fatal. Agora sim. Assassin's Creed Unity. Foi muito melhor do que eu lembrava, cara. Muito melhor do que eu lembrava. Até porque eu só lembrava dos bugs, né? Eu nem tenho... Até porque eu lembrava dosaugeiros. Eu não tenho... Eu não tenho... O que é o que é o que é?